O que é o Jornal da Orla? A gestão é o sucesso da cidade de Santos. Santana, agradecer essa oportunidade de eu estar aqui, agradecer ao Edson. Hoje é um dia muito especial para todos nós santistas. O Jornal da Orla fazendo hoje, no dia 18, 47 anos. E eu não podia me sentir tão feliz, porque é um jornal que eu acompanhei ao longo da minha vida, é um jornal que não tem o nome da Orla, mas distribuído para todas as regiões de Santos e também da Baixada Santista como um todo. É um orgulho. Hoje, no aniversário de 47 anos, sou um pouco mais velho, viu Edson? Estou com 54. Mas essa história de ler o Jornal da Orla, uma tradição nossa, de quem é santista, de quem mora em Santos, e a história de vocês, a história do jornalismo. O Edson é um cara que eu ouvia muito na rádio, o programa que ele fazia, os debates políticos, uma pessoa sempre dura, firme, sempre polêmica, mas uma polêmica consciente. Então, a história do Edson, e o que eu mais gosto é a rádio, tem o jornal impresso, mas a história da rádio, da comunicação me encanta. Eu lembro sempre, ainda jovem, não chamando você, Edson, de velho, mas de experiente, ouvir você, as tuas opiniões contundentes, num momento em que o Brasil passava por uma transição de democracia e você sempre defendeu a democracia. E o Santana é um cara que faz o dia a dia também na cidade, sempre presente nos grandes eventos, nos vários meios de comunicação. Então, é uma honra estar aqui no Jornal da Ola. Também participa dessa entrevista o nosso diretor de redação, Edson Carpimentieri. Edson, boa tarde. É, boa tarde, bom dia, uma boa noite para quem for assistir à noite, não é? É um grande prazer estar recebendo o prefeito eleito, o Rogério. Eu tenho absoluta certeza que ele fará uma boa gestão, que é o que todos esperam, os santistas todos esperam. Ele foi eleito por ampla maioria dos eleitores, não é? Então, nós desejamos, prefeito, muito sucesso. Sabemos de sua trajetória, sabemos de sua competência como gestor e desejamos, como disse o Marco aqui, o sucesso do seu governo vai ser o sucesso da cidade, daqueles que votaram em outros candidatos. Que democracia é isso? A gente vê, vai à urna e depois tem que torcer para o ganhador, seja aquele que a gente votou ou não. Então, muito sucesso, prefeito, e que Deus aqui, a gente está num local abençoado. Essa sala é que eu mais gosto no Jornal da Hora, porque é a sala da Santa Ceia, tem Jesus Cristo ali na Santa Ceia. É uma sala abençoada e espero que Jesus ilumine você, prefeito, que você possa fazer uma grande gestão. É isso mesmo. A gente teve aí uma votação espremida. Lógico, ganhamos em todas as urnas, ganhamos com uma ampla vantagem, mas era necessário 50% dos votos, mais um. Tivemos 50,5% e foi uma grata surpresa. Numa eleição muito difícil, a gente vê ainda o Brasil, eu esperava uma eleição um pouco mais propositiva, uma eleição com outro tipo de comportamento, a altura do que o Santista merece, não foi fácil. Quiseram ofender do ponto de vista pessoal. Eu acho que foi a grande diferença. Eu fiz a minha parte respeitando o eleitor. E respeito, respeito as pessoas que votaram em mim, com muito agradecimento, com muita alegria, mas eu respeito também as pessoas que tiveram outras opções. Só as seis cidades no Brasil tiveram essa quantidade enorme de candidatos a prefeito, isso diluiu muito a preferência, o eleitor teve de uma forma democrática outras opções, mas governar é governar para todos. Eu vou governar para todos os Santistas, os que nasceram aqui, os que adotaram Santos no coração. E nós temos muito trabalho, muito desafio, Edson. E começou já na segunda-feira. Nós tivemos reunião com o ministro Tarcísio, o prefeito Paulo Alexandre me convidou para participar da reunião, pautas importantes em relação à drenagem da cidade de Santos, tanto na Zona Norais quanto nos morros. Rogério, o senhor foi eleito com o apoio importante do prefeito Paulo Alexandre Barbosa e fez parte da equipe de governo ao longo dos últimos sete anos e meio. Importante é um governo de continuidade. Mas, ainda assim, o prefeito, a partir de 1º de janeiro, é o senhor. Gostaria que o senhor falasse para nós qual a principal diferença entre o estilo Rogério Santos de tocar a prefeitura e o estilo Paulo Alexandre Barbosa. Olha, Santana, eu participei dos dois governos do Paulo. O primeiro como chefe de gabinete e o segundo como secretário de governo. A cada governo, mesmo sendo o prefeito, há necessidade de ajustes. Então, no segundo governo, o Paulo criou a secretaria de governo para que eu tocasse essas obras importantes, porque era momento da execução das obras, a entrada de Santos, obras de drenagem na Zona Noroeste, enfim, a ponta da praia, as obras do morro. Era necessário essa transformação. Criamos novos projetos, novos programas. E agora a gente vem numa nova fase. Eu tenho mais de 400 propostas no meu plano de governo. Eu preciso fazer essa adequação para que o meu governo cumpra com essa etapa. E essa adequação já começou na transição. Então, essa assinatura que o prefeito nomeia a equipe de transição, ela vai seguir o meu primeiro ato. Ela é preparatória para o meu primeiro ato como prefeito. Qual que será ele? Continuar esse trabalho da modernização da gestão pública. Eu vou assinar um contrato de gestão com todos os secretários nomeados por mim. Porque eles vão cumprir o que a população pediu nessa construção do plano de governo. Essas mais de 400 propostas. Então, terei o contrato de gestão, como o Paulo Alexandre fez com os secretários, e ele começa a partir dessa transição. A minha equipe, que trabalhou comigo organizando o trabalho, fará junto com a equipe que está atualmente no governo, esse trabalho. E, além disso, tudo que o prefeito já deixou pronto, projetos em execução, projetos que saíram do papel e já estão em andamento, os financiamentos da entrada da cidade, por exemplo. Nós conversamos com o ministro Tarcísio, voa Brasília, a convite dele é a questão da drenagem por baixo da ferrovia, que nós fizemos 7,5 km ali no Sabuó, Vila de Chico de Paula e Alemoa. E precisamos que o governo federal faça parte dele. Do lado direito, ali quando você sai de Santos do Muro, que é a ferrovia e aquela parte do Rio Lenheiros. Já temos o projeto, o governo federal fará a parte por baixo da ferrovia e o Ministério Público Federal, através de um TAC já em andamento, fará o Rio Lenheiros. E ali na rua Escritor Mário de Andrade, ali onde é o supermercado na entrada de Santos, o Açai, temos também ali um piscinão, uma estação de mobiamento que o governo do estado também se comprometeu. E eu também devo ir logo essa semana conversar com o governador para que isso saia do papel. Esses ajustes, mas como tenho, por exemplo, uma das minhas prioridades, criar uma agência para cuidar do centro histórico, para revitalizar o centro através da habitação, não vou criar nenhum cargo, mas vou transformar uma secretaria focada nessa questão. Então, são ajustes normais. Bem, Rogério, administrar é ser um bom gestor, mas tem que ter também a questão política, saber administrar a política, porque uma coisa depende da outra. Nesse sentido, o prefeito Paulo Alexandre é um verdadeiro animal político. Ele fez história na cidade de Santos, foi eleito e reeleito em primeiro turno e fez o sucessor em primeiro turno algo inédito na história de Santos. Mesmo aquelas pessoas que não gostam do Paulo Alexandre, têm de reconhecer a sua competência política. O que você espera de ajuda do Paulo na questão política? O que você aprendeu com ele nesses quase oito anos que você acompanhou ele de perto? Foi praticamente o braço direito do prefeito na gestão. Nós temos a política, a boa política, e eu como chefe de gabinete, eu cuidava dessa parte política e como secretário de governo continuei cuidando dessa parte política. As relações com o Legislativo, com a Câmara Municipal, os vereadores têm um respeito muito grande. Eu sempre tive, por todos eles, oposição, situação, sempre trabalhado de maneira democrática. Nós não tivemos nenhum grande problema com a Câmara Municipal, porque atendemos a todos os vereadores. Nas questões, quando era colocado pela oposição, coisas que são boas para a cidade, fizemos. Tivemos um governo aberto, ouvindo todos os segmentos da população. A mesma coisa no Legislativo Estadual e no Federal também. Lembrar que o governo, o nosso governo, o governo do Paulo Alexandre, nós recebemos todos os últimos presidentes em Santos. Nós fomos do PSDB e a presidente Dilma esteve em Santos, todos lembram. Foi recebida com todo o respeito, veio aqui, assinou as obras habitacionais do Tancredo, assinou o financiamento das obras da entrada da cidade, anunciou o túnel da Zona Noroeste, que infelizmente, por uma conjuntura nacional, o governo federal ficou sem poder de financiamento, mas a entrada da cidade e obras habitacionais, o governo federal cumpriu. Ficou devendo o túnel. Foi naquele momento a maior crise da história do Brasil. Então, uma boa relação com o governo federal. Tivemos o presidente Michel Temer em Santos, inclusive durante a Copa do Mundo, que Santos foi uma subsede, a única cidade subsede, que não era a capital, com duas seleções. Veio o presidente Michel Temer a Santos, recebido com todo o orgulho do Santista, com todo o respeito do Santista. O Santista é assim. Veio o presidente Bolsonaro já em algumas ocasiões, conversando com o prefeito Paulo Alexandre. O presidente Bolsonaro, se conseguimos fazer, por exemplo, o centro de convenções, foi porque o governo Bolsonaro cedeu aquele terreno da União para o município. Se nós conseguimos fazer regularização fundiária, a primeira do Brasil, em parceria do município com o governo federal, foi o governo Bolsonaro, que conseguimos entregar a chave para pessoas que já tinham as suas unidades habitacionais na Vila Esperança, na Vila Ayrton Senna, ali na Caneleira, no Tetel, foi uma parceria com o atual governo federal. O atual governo federal deu nota A em turismo para Santos. O atual governo federal, a Controladoria Geral da União, que é um órgão fiscalizador, deu seis prêmios nos últimos quatro anos para a cidade de Santos, inclusive três em primeiro lugar. A Secretaria do Tesouro da União Nacional, governo federal, ela recomenda a Santos para financiamento público, como bom pagador, com as contas equilibradas, então, toda a condição. O governo do estado, a mesma coisa. O governo do estado fez a sua obra da entrada de cidade, novos viadutos, acesso à Lemoa, obra de drenagem ali na Lemoa, vai fazer esse piscinão, essa estação de bobeamento, também já está pactuado com o Custá, vai vir aí já, já está começando o VLT. É política, é isso, é governar com todos. Eu me juntei com uma base muito forte. Todos os deputados federais me apoiam. O partido do Nicolino Bozella, o partido da Rosa Navalny, todos os deputados estaduais que representam a nossa região. Caio França, Keni Mendes, Paulo Correia, Caio França, todos eles estão me apoiando. Tenente Coimbra. Então, é uma grande aliança para Santos. Vivemos um momento que é momento de união. Por isso que me decepcionei um pouco com algumas atitudes durante a campanha, porque não é momento de briga. Já tivemos uma eleição que dividiu o Brasil, dividiu famílias pelo WhatsApp, agora é momento de união, é de proposta, tem críticas. Santos é uma cidade ótima para se viver. Lógico que é, mas ela é uma cidade que tem desigualdades. Nós temos os cortiços, nós temos as palafites, áreas de invasão no morro. Ela não é boa, na mesma qualidade de vida para todos, mas é uma cidade que tem uma história, tem uma qualidade de vida, tem oportunidade para as pessoas. Rogério, um tema comum para todos os canais da prefeita nessa eleição foi a necessidade de revitalização no centro histórico. A partir de 1º de janeiro, o que o senhor pretende para recuperar aquela área tão importante para a cidade? O prefeito, eu incluiria também a questão do porto, armazém 1 a 7, parece que houve uma guerra mundial, aqueles armazéns desmoronando, isso é uma vergonha, no maior porto da América Latina, o porto essencial para o Brasil. Tivemos muitas mudanças de ministros nos últimos anos, acho que mais de 9 ministros, vira ministério, volta a ser secretaria, especial do governo federal, vários projetos, mas chegamos a um PDZ hoje, que é o Plano de Desenvolvimento e Desoneamento do Porto, equacionado com a cidade. O próprio PDZ fala num terminal de passageiros ali na região do Valongo, Paquetá. É o que a gente quer, a gente sabe que parte dos armazéns ali é necessário para pera ferroviária, para estacionamento de ferrovia. A minha proposta junto ao governo federal é fazer o mais simples, os atracadores com 4 berços iniciais ali na região do Valongo, eu gostaria que toda a área do receptivo fosse dentro da área do município, porque temos o problema do mergulhão, que não vai sair nunca, Edson, lembro de você falando há quantos anos o mergulhão, para que os caminhões, para não houvesse o conflito, vamos fazer um elevador, aqueles elevadores enormes que existem, uma passarela rolante por cima de onde passa o caminhão, onde passa o trem e desce o receptivo dentro da área urbana. Já temos restaurantes, não precisamos criar novos restaurantes, já temos restaurantes no centro, temos a Rua 15, temos a cidade de Toledo, temos a Rua do Comércio, já temos imóveis. Vamos aproveitar esses imóveis que já existem e fazer todo o receptivo, praça de alimentação, sala VIP, embarque, desembarque, na região central. Aí a pessoa sai, falta três horas pra embarcar, vou andar de trem, de bonde, vou ver o Museu Pelé, vou comer ali num restaurante português, num restaurante japonês, num restaurante italiano, vou comprar no comércio. O receptivo fique fácil. Se a gente colocar na linha d'água, fica difícil, teremos que fazer mergulhão, é muito melhor. Existem elevadores, até na questão do tombamento, estruturas metálicas de vidro, que você consegue transportar um número grande de pessoas com uma passarela e aí você desce na região central. Essa é a minha proposta, o mais simples, às vezes é o melhor e que sai rápido. É que eles eram, às vezes, revitalizados, pra área de suprimentos, dos navios, de armazém, de bagagem, tudo bem. E em relação ao centro, a política do tombamento foi necessária, naquele momento, mas precisamos rever esses tombamentos e fazer, como grandes centros urbanos históricos, onde as pessoas moram. Todas as regiões de Santos você tem moradia, comércio e prestação de serviços. No centro, você tem pessoas morando, mas com baixa qualidade. Vamos levar pessoas a morarem no centro, inclusive em edifícios que já foram moradia no centro. Temos vários exemplos. E temos uma outra questão, prefeito, que eu acho importante, é a questão do morador em situação de rua. Teve candidato aí defendendo higienização, aquele tipo que lembra mesmo o nazismo. Essa é uma questão grave do ponto de vista social, mas nós temos que ter, pelo menos, a questão humanitária, ter que adotar soluções em que as pessoas sejam tratadas como seres humanos. porque a gente não sabe no dia de amanhã, aquele cidadão que está na rua podia ser meu filho, meu irmão, meu pai. Quer dizer, então, é preciso adotar. Sim, nós temos que ter solução, mas solução que veja o lado humano também, que contemple o lado humano. Qual é a sua visão para essa questão de morador em situação de rua? É uma visão humana. Eu acho que quem adota uma visão diferente disso é porque nunca fez uma abordagem, nunca se preocupou em conversar com aquela pessoa naquela situação. Tem um exemplo de um senhor que mora ali no muro do Areia Branca, advogado, sofreu um acidente automobilístico, morreu a filha e morreu a esposa. Elas estão sepultadas lá. Ele se recusa a sair do cemitério e virou, infelizmente, alcoólatra por um drama pessoal. E quantos dramas que a gente usa? E a dependência química? Então, além da questão humana, existe uma questão da legalidade. O município, ele segue as suas, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUS da Assistência Social. E a Prefeitura tem um sistema completo. Nós temos um programa em que a pessoa que aceita o tratamento e aceita a saída das ruas, ela recebe um salário mínimo e trabalha na Prefeitura. O Projeto Fênix tem mais de 74 pessoas nessa situação atualmente. Nós temos abrigos com a pessoa se alimenta, tem curso de qualificação, tem atendimento de saúde, tem encaminhamento para a questão do álcool e droga. Se a pessoa, mas eu tenho meu animalzinho de estimação, abrigo com canil para levar o animal de estimação junto. Temos abrigos para mulheres em situação de rua, gestante, a Casa das Anas. Nós temos todo o sistema completo. O que a gente segue é a lei. Ninguém é obrigado a sair das ruas. Ah, mas eu não vou permitir que a pessoa... A fiscalização é feita dessa forma. Só que as pessoas têm o direito. A lei, ela permite certas coisas. Agora, no meio dessa gente, tem gente torta? Tem bastante. E aí, é que entra a guarda no spam. A gente podia falar um pouquinho sobre a vida do Rogério. Quem é o Rogério Santos? O Rogério Santos é um cara que nasceu em Santos que tem dois grandes orgulhos na vida. Meu pai, seu Américo, português, que é o meu exemplo de vida, que com 18 anos, sozinho, né? E essa sala lembra muito a terra do meu pai, um camponês, meu avô, né? Minha avó, analfabetos. E meu pai, para tentar dar uma vida melhor para os meus avós lá em Portugal, meu pai veio sozinho para o Brasil, trabalhou no centro, como vendedor da merceria natal, saía da merceria natal, ia lavar louça no Almeida, no restaurante que ainda existe, porque ele morava numa pensão do lado, trabalhou na feira, vendeu pão de madrugada, trabalhou junto com o Orlando do último gole, trabalharam juntos na feira, tantas histórias. E a minha mãe, que é a minha segunda referência, né? Tão igual quanto o meu pai, essa, uma santista, meu avô, pai dela, era barbeiro, na rua Espírito Santo, perto ali da Amazonas, e eu nasci ali no Campo Grande, jogava bola, taco na rua, ia para a praia, jogava bola, jogava frescobol, tive as oportunidades da vida, a família que morava na zona noroeste, meu avô, quando meu pai teve a oportunidade de trazer meu avô de Portugal, né? Para, com a minha avó para o Brasil, foram morar na zona noroeste, na Vila São Jorge, na rua Eduardo Alves, então eu tive a oportunidade de conhecer Santos, a Vila Matias, tantas histórias, então é esse cara, é um cara família, é um cara que tem a gratidão pela cidade, porque acolheu meu pai, gratidão porque todos meus filhos nasceram aqui em Santos, eu sou um cara tranquilo, adoro jogar futebol, já joguei basquete no Atlético, no Colão, no Instituto Colégio João do Cruz, atualmente gosto de surfar, gosto de andar com o pé na areia, gosto das seis e meia da manhã fazer minha caminhada na praia, encontrar meus amigos, encontrar tanta gente, é esse Rogério, Rogério que gosta de ver alegria nos olhos das pessoas e que sabe que ser prefeito é ser funcionário público, muita gente tem a disputa pelo poder, acha que ser prefeito é algo palaceano, vou subir as escadas no palácio, não é, é muito trabalho, eu trabalhei com o Paulo Alexandre esse tempo todo, ser prefeito é ser funcionário público, é dialogar, que é governar, e o orgulho de ser santista, mas saber que tem muito trabalho pra fazer, esse é o Rogério. Vamos fazer um bate-bola pra encerrar, time do coração, Flamengo, atividade, esporte que você mais gosta, eu mais gosto é o futebol, atualmente, problemas de joelho, coluna, bato uma bolinha com meu filho, que todo filho gosta de jogar com o pai, mas é o surf que atualmente eu pratico com os amigos. O livro que te marcou? Muitos, mas tem um livro que foi um best-seller do Paulo Coelho, o alquimista, porque o alquimista ele tem um simbolismo, porque quem viu a história, ele, quando começou a jornada dele, ele teve alguns sinais, aonde ele estava dormindo, como um camponês, aí identifico com a história do meu pai, da minha família, ali na Espanha, e o fim da jornada dele era justamente no local onde ele teve aquele sonho, ele teve que percorrer o mundo todo, passar por tantas coisas para chegar no mesmo lugar, mas chegou diferente. E esse livro me mexe comigo, porque quando eu entrei na minha carreira como dentista, em Cubatão, todo de branquinho, eu achei que sabia tudo e eu tive que percorrer esses 32 anos como funcionário público para continuar no serviço público e hoje, mais maduro, mais consciente, saber que meu lugar é aqui, é a cidade de Santos, é o lugar que eu nasci, e é aqui que eu quero trabalhar e passar o resto da minha vida. Um filme que te marcou também? A Última Tentação de Cristo. E, para terminar, música, qual o seu conjunto ou cantor predileto? Olha, eu tenho vários, gosto do rock dos anos 70, Rolling Stones, enfim, Queen, música, rock nacional, Barão Vermelho, Capital Inicial, gosto muito do Nuno Santos, gosto muito do rock nacional, gosto muito do rock. Mas, uma música que me marca, porque me lembra a cidade de Santos, onde é que eu vou, que é o Eives, Bossa Nova, música brasileira, tranquilidade, a calmaria do mar, né, o resto é mar. Rogério Santos, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, boa sorte, reiterar, porque o seu sucesso, é muito importante dizer isso, o seu sucesso é o sucesso da nossa cidade. Obrigado, Santana, obrigado, Edson, e para mim é muito orgulho estar no jornal da nossa cidade, tradicional, jornal sério, muitas vezes críticos ao governo, eu sei, e a gente só cresce com a crítica, é com a crítica que a gente cresce. Então, agradecer a transparência, a democracia e a oportunidade que eu sei que vocês deram para todos, mas com muita seriedade. E parabéns, porque vocês cravaram o número certo, foi ali no aperto e vocês acertaram com a pesquisa de vocês, isso mostra a seriedade e a competência que vocês têm. É, dentro disso que você falou da pesquisa, eu quero fazer um agradecimento especial ao cientista político Jairo Pimentel, que foi fantástico, não é fácil fazer uma pesquisa eleitoral com o nível de acerto que ele teve. Rogério foi eleito com 50,5 dos votos válidos. E na pesquisa, uma semana antes, o Jairo Pimentel, o Instituto APPC, fez a pesquisa para o Jornal da Orla, gravou 5,4. Errou um décimo. 50,4. 50,4. Errou um décimo. Meu amigo Jairo Pimentel, parabéns a você, parabéns, perfeito, é uma honra recebê-lo aqui exatamente no dia de aniversário do Jornal da Orla, há 47 anos. Te desejo toda a sorte do mundo e que você faça uma grande administração para o bem dos santistas. É minha obrigação e a minha vontade e eu estou preparado e com muita vontade já trabalhando na transição. Tá certo. Obrigado, Rogério, obrigado, Edson Carpentieri. Agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. Eu convido você a continuar sintonizado no Orla TV. Obrigado, Rogério.